Música Me criei araçatuba, laçando o porto e dando repasso Meu velho pai pra lidar com boi, desde pequeno guiou meus passos Meu filho, o mundo é uma estrada cheia de atalho e tanto embaraço Mas se você for bom no cipó, na vida nunca terás fracasso Pode entrar minha paixão, eu já estava lhe esperando No espanto das curicá que eu pressenti você chegando Eu tinha a plena certeza que um dia ia voltar Porque o mundo lá fora é cruel, é de amargar Por sua tola aventura eu passei tanta amargura Mas posso lhe perdoar De noite eu estive sonhando contigo, minha princesa Acordando eu não vi nada Mas posso lhe perdoar